MÚSICA Ok, família, conforme o dever, atiraram no pé, bala de borracha, atiraram contra a população toda, gás lacrimogênio, estamos todos aqui a passar mal, isto tem que haver justiça, este país não pode ser assim, ok? MÚSICA Venha sem a arma, venha mostrar a sua força sem a arma aqui, ok? MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL